Oi gente, boa tarde pra você, SBT e você está no ar. Sexta-feira, final de semana, tá aí batendo na porta. Desculpe a minha gripe, a minha voz fanha, mas eu tô aqui firme e forte. Pra encerrar hoje a nossa Semana das Noivas com dicas pras madrinhas e também pra quem tá querendo escolher as alianças. E falando em alianças hoje, você confere ao vivo quem vai levar pra casa o par de alianças da Alianze. E é a promoção que rolou a semana toda aqui no nosso programa, então fica ligadinho. E se você ainda não está participando, dá tempo, viu? O programa de hoje ainda tá rolando. Corre lá na página do SBT e você no nosso Facebook e participe, porque olha, tá fazendo o maior sucesso. Curte a nossa página, veja direitinho como você faz, que ainda dá tempo. A Alianze vai dar um par de alianças hoje aqui no nosso programa. Daqui a pouco eu vou bater um papo com a Cida Caram e daqui a pouco a gente também vai mostrar as novidades aí pra você que quer escolher a roupa certa. Olha só esse vestido hoje, hein? Gostou? É do Luíde Saquetim. É, o Renê vai estar aqui hoje comigo pra mostrar pra você que quer escolher a roupa certinha. Aí pra participar de uma festa de casamento, pra ser madrinha, talvez, não é? Tem sempre aquela duvidazinha de como se vestir corretamente. Então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas pra você. Mas antes eu quero conversar com o meu amigo Anderson, que ele já tá aqui me esperando dar impacto. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós mulheres gostamos muito de ter o carro cheirosinho, limpinho, gostosinho sempre. Sempre. E lá na Impacto eu tô sabendo que tem um espaço especial pra nós mulheres. Lá a gente se sente muito à vontade, né Anderson? Sim, Mira. Muito boa tarde você que tá assistindo aí ao vivo. Gente, a Impacto está chegando amanhã. É uma rede de lojas com mais de 300 unidades em todo o Brasil que tá chegando aqui em Rio Preto, viu Mira? Pra derrubar qualquer concorrência, claro. Sempre. E derruba mesmo. E derruba. E também pra te dar o que há de mais moderno pra você cuidar do seu carro. A gente tem mulheres aí que são mentoristas, né? Que costumam dizer. As mulheres que trabalham com os seus veículos. E você também, mulher aí de casa, que gosta de cuidar do seu carro. Nós temos um espaço reservado pra você com consultoras especializadas, especializadas, femininas, pra te dar toda a orientação. São pessoas que vieram de concessionárias, grandes concessionárias. Estamos aqui em Rio Preto pra te dar esse atendimento. E também temos um serviço leve e traz. De repente, que eu sei, mulher é muito mais ocupada que ela. Ai, a gente não fica sem carro, Anderson. Não adianta. Eu sei disso. A gente tem um motorista pra te levar pra onde você precisar enquanto o seu carro fica pronto. Ou então nós buscamos o seu carro aí na sua casa e entregamos ele também na sua casa. É muita facilidade. Total. Então nós, mulheres, você já sabe o lugar certo. Deu qualquer pepino no carro, você já leva lá que você vai ser muito bem atendido. Com certeza, atendimento especial pra nós, mulheres, é na Impacto. E aí tem o telefone também. Tem aqui. Aqui embaixo. 0800-100-7575. Posso te dar um prêmio? Lógico. Eu vou fazer o seguinte. Você, mulher que tá assistindo, eu vou te dar de presente a troca de óleo pro seu carro. Gente, quanto é importante trocar o óleo, né? E às vezes a gente esquece. Esquece, é a vida longa, vida útil e longa do seu motor. A troca de óleo é por minha conta, pra quem estiver assistindo, a minha lindona que mira. Pode ligar. É só chegar lá e fala que viu no SBT e você? É só chegar. Demorou, hein, gente? Amanhã, 7h30 da manhã. Um super café da manhã. Bagiba City, 4.615. A loja tá ficando linda. E eu espero você e você também. Muito bem. Então vamos lá. Chega lá, fala que você viu no SBT e você. E troque o óleo do seu carro, ó, na faixa pelo Impacto. Com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigado. Beijo. Bom final de semana. Obrigado, igualmente. Cidocca, quanto tempo faz você não troca o óleo do seu carro, Cida? Tem que levar lá no Impacto, hein? Você sabe que... Boa tarde, meu amor. Você sabe que esse detalhe, o meu carro eu já mando lá, eles que providenciam, porque eu tenho que fazer a revisão. É, né? Na revisão, eles trocam. Mas eu vou lá no Impacto, com certeza. Você tá bom, meu amor? Graças a Deus. Tá gata, hein? Eu também tô diluído isso aqui hoje. Ó, é hoje? É, hoje só dá ele, né? Hoje só dá ele aqui. Luíde, um beijo pra você, querida. É uma simpatia essa loja que eu adoro. Ele é, um amor. Adoro o Renê e Luíde. Adoro os dois. E aí, como é que tá a nossa semana? A Comédia Histeria, dirigida por Jô Soares, se apresenta no dia 27 de maio, agora no Teatro Paulo Moura. E nós vamos ter também o décimo Costelão da Cirpe. Você já foi? Não. Precisa ir. É um evento super legal. A costela, ela é assada naquele fogo de chão. Ah, não. Menina. Sei, aquela que fica um tempão, né? Nossa, fica horas e horas. Ai, 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 que delícia. Então, vai ser no dia 1º de julho. E é um evento da Cirpe, que é em benefício da Alarme. E vai ser também lá nas dependências da Associação do Alarme. Bom, agora temos também, amanhã vai acontecer a Feijoada do Mané. A Feijoada do Mané é uma feijoada tradicional. Ela não vai ser no Monte Líbano como aconteceu ano passado. Porque fica muito caro e é 100% beneficente. Vai ser no Centro Social do Estoril, que agora está com um prédio novo. Novo. Ainda não está terminado as obras, mas vai ser o suficiente para receber todo mundo. Show. E é uma feijoada que leva mais de mil pessoas. Excelente. Tá? E entre os dias 22 e 28 de maio, acontece a Semana Mundial do Brincar, promovida pela Organização Aliança pela Infância. E ela acontece gratuitamente lá no Shopping Center em Guatemi, de Rio Preto. Serão dias recheados de imaginação, de muitas atividades. Tá super caprichado esse evento, viu? E nós vamos ter filme, teatro. Vai ser isso para as crianças e para todas as idades. Porque às vezes vai o pai, a avó, a mãe lá, vai se divertir também. Com certeza. Sem dúvida. Vale a pena. E o grupo Sorriso Maroto se apresenta no dia 30 de junho no Automóvel Clube. E também será amanhã em Rio Preto, às 16 horas, no recinto de exposições, o Carnafacu. Carnafacu, você sabe que é a primeira vez... Tá mexendo com moçada, né? Vai. Vai trazer a Anitta, né? Pela primeira vez em Rio Preto. O Gustavo Lima, né? E vão ter outras atrações, mas é um evento bem disputado, bem divulgado, né? E também será, neste sábado, a Vera Orsi, a presidente do Rotary Clube São José do Rio Preto, que é o Rotary mais tradicional da cidade. Ela promove, junto com os associados do clube, a feijoada do presidente. Também já é uma feijoada que está virando tradição. E vai ser amanhã, lá na sede do Rotary, lá na Nova Redentora. E vai também ter, dia 3 de junho, aqui a Festa do Macana. É outro evento voltado mais para o público jovem. E vai ser no Clube de Campo do Automóvel Clube. E amanhã, aliás, amanhã não, hoje, nós vamos ter também o baile de 97 anos, do aniversário do Rio Preto Automóvel Clube. Nossa, quase 100 anos. Eu não sei se eu já comentei aqui, o Automóvel Clube está passando por uma fase financeira dificílima e está com uma nova diretoria e a gente está aí torcendo. Torcendo para que recupere logo, né? A banda Polares vai estar lá se apresentando e vai ter também o cover do Tim Maia. Parece que vai ser legal. Duas atrações boas. É, e encerra também neste sábado, em Olímpia, o Museu da História e do Folclore. Então, é legal. Muito bem. E, com um elenco também super bacana, será apresentada amanhã a peça no Teatro Humberto Sinibaldi, Cinco Homens e um Segredo. Vai ser também um evento super legal. E vai ter também o Encontro Maternidade de A a Z, que vai acontecer com o círculo de palestras lá no Rio Preto Shopping Center. Então, vai ser também um evento muito legal. E até domingo, nós teremos também a oportunidade de conhecer de perto a exposição de carros antigos. E vai ser lá no Shopping Igotemi. Que delícia, eu adoro. Você gosta de churros? Eu também gosto. Muito legal, né? Conhecer. E são carros valorizados, né? Então. Então, e a Rodobens, ela vai entregar no dia 25 próximo, vai estar toda a diretoria, vai entregar o Integrato Igotemi, que é um edifício, e vai entregar as chaves. Então, vai ter um super coquetel. Eu vou estar lá. Então, me aguardem, porque eu vou estar lá. Vamos mostrar um pouquinho de fotos? Vamos lá, vamos ver as fotos do final de semana. Tá aí. Aí, é um casamento que teve de dois médicos, só que aqui são os pais da noiva. É um médico famoso aqui, o doutor José Purini. Ela é a Rose, esposa dele. Ai, adorei a roupa dela. Ela estava com um vestido lindo. Linda, linda. Ziberline, de Cedapô, e os noivos, a Lara e o Bruno, foi lá no... A igreja foi na Basílica, depois foi a recepção no Vila Conte. Lindos, parabéns. É, eles estão aí viajando em Lua de Mel, um casal querido meu. Felicidades. É, aí são os pais do noivo, eles são lá de Assis. Ó. É, a família, tem uma parte no Rio de Janeiro e Assis. Muito bem. E Assis entra em programa, não entra o SBT. Aí também, esse casal casa-se amanhã. Ah. É o Cristiano Verde com a Marina, ela é médica também, Marina Burschididi. E eles vão se casar amanhã também, lá no Vila Conte, festona, estão lá, viu? Êêêêêê! Festa que não falta, né? Eu não posso faltar, né? É, lógico, casamento assim. É, e aí estão aí três amigas, a Célia Vitorazzo, Denise Célico e a Ana Haddad. É, a Ana também. Bom, essas três aí são queridíssimas minhas. E elas também estavam lá no casamento. Aí está o presidente do Clube Monte Líbano, ele com a esposa, no Baile das Mães, né? E então, teve o show do Frejates, que foi ótimo o show. É. Porque ele ainda não é tão conhecido. Aí está aí, também o Fabiano, o Vitorazzo, junto com a Jussara Pinto, a Lujan. Eles estavam também num casamento e eu fraguei os quatro, os cinco aí. Ótima forma. São queridos meus também. E é isso aí. E essas duas aí, quem são? Essas duas são duas queridas minhas. Duas queridas. Essas, essa beldade aqui. Quase morrendo de gripe. Com essa mulher. Aqui, firme e forte. É. Estou segurando que eu não tenho uma toque de tosse. Não, pelo amor de Deus. Tosse, só quem tem... Eu vou ficar cinco minutos tossindo aqui. Se você vai ficar falando, eu tosso. Bom, e hoje nós teremos o Mês Rio Preto. Ah, é. Era até para o Padre Silvio estar aqui, né? Então, o Padre Silvio ia estar aqui hoje para fazer um convite para todo mundo, mas infelizmente ele teve que ir a um velório, então ele não pôde estar. Mas ó, fica aqui o nosso convite, gente. Apoio do SBT Interior, hoje acontece o Mês Rio Preto, no Teatro Paulo Moura. É verdade. Eu estarei lá, a Cida também estará, né? Totalmente beneficente, né, Cida? É verdade. O asilo de São Vicente, 30 reais, acho que ainda tem convites. Tem sim. Então, vamos lá, gente. Primeiro que é super legal, né? E são 20 lindas candidatas, né? Isso. São lindas. Ah, é muito legal, né? Concurso de MIS é muito bacana. E o Padre Silvio, ele é um expert nesse assunto. Exatamente. Ele já levou o Brasil, o Mister, e hoje vai também ter o Mister Brasil também. Também. Vão ter uns moços bonitos lá também. Gente, vamos lá, vamos lá, dá tempo de comprar ainda. Vai, você vai fazer o bem, a renda vai ser revertida e vai ser muito legal. Então, hoje, a partir das 19h30, né, Cida? É, e também nós vamos ter, mas nunca começa 19h30, é melhor você chegar lá, entre esse horário, porque o movimento ser menor, né, mais fácil para entrar. Sensacionar para tudo. Isso. E será hoje também, o baile lá no Sesc, o baile do bem. Com quem? Com o Sanda de Sá. Ó, que legal. Com o Simoninha. Então, a coisa vai pegar fogo lá hoje. Vai ser muito bom. E o Erasmo Carlos também consta que vai estar hoje se apresentando no palestra. Olha. É. Agora, o que está acontecendo muito aqui em Rio Preto é que eles mandam o release para a gente divulgar, a gente divulga, depois, a dia, o evento, eles não avisam. Você tem que estar adivinhando se vai ter, você tem que estar conferindo. Acho que corre risco do povo de gente comprar aí, né? Exatamente. E chegar lá na hora e não ter. Já pensou, né? Isso já aconteceu várias vezes aqui em Rio Preto, né? E a Unimed de Rio Preto promove hoje o evento Bike Up, com muita música, cauta de sertanejo, e vai ser no prédio do Georgina Business Park. Tá. Você sabe onde é que é, né? Sei, sei, sei. É um lugar lindo. Bem legal lá. E a Pai de Mirassol também promove no próximo, nesse domingo, a primeira edição do Pedal Solidário. Mirassol está em voga também. Né? E o humorista Tiago Ventura aterriza em Rio Preto com um show no dia 28, agora, lá no Teatro Paulo Moura. Diz que o show dele também é muito engraçado. Ciro Bottini volta a Rio Preto no dia 31 de maio para ministrar uma palestra. É uma palestra show. E chama-se Vender, Vender e Vender. Ah, eu vi o cartaz dele. E será também lá no Teatro Paulo Moura. E por hoje é só. Muito bem, dona Cida. E eu quero registrar também que essa semana eu saí um pouco do estúdio e a pedido do Lucas aqui, do Comercial do SBT, eu fui lá gravar a inauguração de mais uma ótica de Liz Fraim. Você está muito chique, né? Ah, eu estou. Chique. Eu estou imitando você. Você sabe que a gente tem que imitar o que é bom. Ah, Cida, só você. Eu só não fui para o Caçadão ainda. Vamos um dia eu e você lá? Vamos. Vamos, Cida, gravar uma matéria nós duas no Caçadão? Nossa, vamos. Sabe uma sugestão? Vésperas do dia dos namorados. É mesmo. Você não foi para o dia das mães? É. Para os namorados. Eu vou marcar uma matéria para a gente ir junto lá. Ótimo. Muito bem. Então, um beijo grande para você. Obrigada, Cida. Você melhora, né? Um ótimo final de semana. Porque você não pode ficar doente. É uma pessoa que não pode. Não, não posso. Aguentei a semana inteira, de segunda a sexta, aqui firme e forte. É verdade. Final de semana eu vou descansar para ver se eu recupero segunda-feira para estar melhor. Se Deus quiser. Muito bem. E aquele festão que está acontecendo lá em Fernandópolis, hein? Muito bem. É verdade. Bileu de ouro, exposição. Você que está em casa, continua comigo. No próximo bloco a gente vai falar de roupa de festa. E depois também das alianças. Para encerrar muito bem a semana das noivas aqui no SBT e você. Ok? Rapidinho o intervalo. Estamos de volta com o SBT e você. E chegou a hora de falar de saúde e CAP com muitos prêmios para nós de São José do Rio Preto. Olha, a gente tem que aproveitar de montão. O primeiro prêmio nessa semana, 6 mil reais. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, um Cruze LT 1.4 Turbo. E tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 21, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Para você concorrer, só precisa comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. E daí torcer bastante. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. E olha que bacana, hein? Daqui um bloco, no terceiro bloco, você vai ganhar um par de alianças. Já foi lá? Então vai na nossa página do SBT e você lá no Facebook. Que a Alianze vai te dar um par de alianças hoje, aqui no programa. Para encerrar muito bem a nossa Semana das Noivas, ok? Você vai ver lá a publicação explicando certinho como você tem que fazer para participar. Vai no nosso Facebook, curte nossa página e vai na publicação da Alianze. Que você vai entender e vai ganhar uma aliança ainda hoje. É quem sabe, né? Você não é a sortuda. E o sortudo também. Agora você está falando, mira, já recebi um monte de WhatsApp aí. Um monte de recadinho no Facebook falando do meu vestido. Que vestido é esse, mulher? Que bafo! Esse vestido aqui é da Luís de Saquetim. E esse daqui é o meu amigo Renê, que veio representar a loja. Que trata a gente com muito carinho. Parceríssimo do SBT e você é meu também. Boa tarde, meu amigo. Um prazer. Boa tarde. O prazer é meu de receber aqui. Até que enfim deu certo, né? Até que a final deu certo, né? Muito bem. Renê, a gente está falando a semana toda da noiva, né? Do vestido de noiva, do cabelo, da maquiagem, de tudo que acontece que precede o casamento. Mas também tem os convidados, né? Tem a madrinha. E assim, a moda, ela envolve tudo isso. E tem um monte de dúvidas que passam na cabeça do convidado, né? E da convidada. Que vestido que eu coloco, se eu uso longo, se eu uso midi, se eu uso curtinho, se eu uso brilho, se eu uso florido. Tudo isso muda muito. E a gente tem um medo de errar, né? Exatamente. O que está usando agora? Qual que é a tendência? Olha, a tendência agora é uma linha mais clean e os estampados, certo? Estampado está em alta. Estampado está em altíssima. Mesmo para a madrinha? Mesmo para a madrinha. Um casamento de via, um casamento na praia, certo? Uma estampa bonita, um floral, fica maravilhoso. Muito bem. E a gente separou alguns modelos para mostrar, né, Renê? E olha só, um mais lindo que o outro para te inspirar. Então, se você vai ser madrinha ou convidada ou conhece alguém que vai ser, liga a televisão agora. Vamos mostrar o primeiro vestido. Sou eu! Com um vestido muito parecido com esse daqui que eu estou hoje, né? Da mesma linha, não é, Renê? É da mesma linha, sabe? Esse com ombro descobertos. Tudo trabalhado no metal. Muito bonito. Aquele metal brilhoso. Lento. Não é aquele metal fosco, não. Olha lá o detalhe do ombro. O detalhe do ombro, ele é maravilhoso. Maravilhoso a manga, fica perfeito para um casamento, um coquetel, um aniversário, um jantar fino. Maravilhoso. Esse daí já não serve para ser madrinha porque ele é preto, né, Renê? O preto para madrinha ainda não se usa, né? Está usando muito agora que sejam noivas que pedem. Ela de branco e as madrinhas todas de preto. Ah, está usando isso agora? Está usando agora, sim. Eu acho chique. Eu acho chique, mas aqui no Brasil... Ainda não pegou, né? Não gostam muito. Falam ainda que dá azar, não sei o quê, né? É uma bobeira isso, né? Mas olha esse vestido como estiliza, que se realça a cintura, o quadril. Eu adorei, adorei. É uma peça que é finíssima. Finíssima. O vestido quando é bonito é bonito, né, Renê? É bonito, exatamente. Não importa, né? Lindo, lindo, lindo. Eu adorei. E está usando manga longa como esse que eu estou usando agora também? Está usando muito manga longa, certo? Com os ombros passados. Ou a manga 3 quartos também, que fica muito fina. Muito bem. Vamos ver agora o vestido número 2. E esse, Renê? Finíssimo também. Olha, esse vestido que está usando é a Josely, uma clienta muito querida nossa, certo? Ele, tu vê, que forma a parte do corpo, tudo preto. E as mangas e as laterais são em um tom nude também, com um brilho, que serve para um casamento, como convidada, madrinha, de algum certo casamento de dia. Ele fica perfeito. Perfeito. Em jantar, aniversário. E a parte do corpo sendo em preto ali, olha, você está vendo que faz uma curvinha na cintura? É um tecido que se moldura isso, né? Olha só como afina a cintura. A cintura, certo? Muito legal. Viste bem na pessoa, certo? Fica bem vestida. E de novo com as mangas longas, né, Renê? Com as mangas longas. É uma manga que é quase um lures aderido à pele. Exatamente. Muito legal, lindo, lindo. Muito lindo. E todos esses com a clutchzinha combinando. Com a clutch combinando, certo? Um escarpão, fica maravilhoso. Para a noite, pode usar uma meia fina. Esse comprimento para a madrinha é legal também? Você acha ou não? Esse comprimento para um casamento, quando é de dia, às vezes no curto fica bonito, esse longo tipo chanel, certo? À noite é melhor o midi para o longo, né? O midi para o longo, certo? Perfeito. Vamos lá, mais vestidos. Estou amando isso. Ai, ai, ai. Aí a gente já puxa mais para o tradicional, né, Renê? Olha, aí chama mais para o tradicional, certo? Uma formanda. Tudo o corpo, tudo bordado em pêlo, com cristal, certo? La Salle é um crepe em seda. Muito bonito. A Luisa Hidalgo, ela é maravilhosa. Linda, linda, linda. Ela está procurando ela o vestido para a sua formatura. Olha só como destaca o busto. Que coisa linda. E as costas atrás, elas têm um bordado maravilhoso. Esse bordado tudo é um bordado à mão, que demora uns 20, 25 dias, mais ou menos. Você está brincando, Renê? E o bordado, ele nunca sai de moda, né? Olha as costas aí. Olha as costas desse vestido. Maravilhoso. E esse vestido aí, ela é super novinha, né? Você indicaria para qualquer tipo de... Esse vestido serve tanto para uma madrinha, como para uma formanda. Olha que coisa linda. Muito delicado, né, Renê? Muito fino. Já tem gente perguntando aqui no WhatsApp, Renê. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Boa tarde, Mira. A minha irmã se casa em outubro. O meu vestido é prata com detalhes em preto. Alguma restrição a essa cor por ser irmã da noiva? Não. Você acha que tem? Fica bonito, né? É prata com detalhes em preto. Ela pode usar os acessórios prata, que se deu, certo? Um brinco de traço, se usa de ódio, que seja um brilhante, uma clote prata com um sapato ou uma sandália. Vai ser sandália, né? Sim, sim. Nessa época é verão, já quase primavera, verão. Usa uma sandália prata, metalizada. Daí ela puxa, puxa todos os acessórios para o prata ao invés do preto. Exatamente. Não é? É. Muito bem, ó. Ela não mandou o nome aqui. Mas é isso, ó. Não tem problema nenhum. Vestido é prata, né? Com os detalhes em preto. Fica maravilhoso. Sem problema, né? Acertou em cheio. Muito bem. Tem mais vestidos. Vamos lá. Número 4 agora. Olha aí, que lindo. Ai, eu adoro esse complemento. Olha, minha querida Loísa Mato. Um vestido preto, tudo bordado, certo? Em detalhe dourado. Que coisa linda, né? Esse é um vestido típico coringa, que serve tanto para uma balada, para um casamento. Olha aí, com a estola, como ele já fica mais chique, mais requintado, certo? Um casamento, à noite, um aniversário. Muito lindo. Eu tenho uma dúvida, Renê, da estola, aqui na nossa região, por ser muito quente. Mas à noite faz aquele ventinho, tudo mais, para a gente se proteger. Mesmo com esse ventinho aqui, ainda é uma região quente. Pode-se usar a estola? Pode usar a estola, certo? Pode usar. Pode usar a estola, pode usar uma pachimina, mas só que a pachimina é uma coisa mais de cachimina, para uma coisa um pouquinho mais suave, assim, de festa certa. Nesse vestido, por exemplo, se eu coloco uma pachimina, não fica muito legal, né? Para ir em uma balada, fica bom. Isso. Esse vestido sirve tanto para uma balada, como para uma festa, certo? Tá. Um casamento, festa de 15 anos, que é convidada. Aí a estola já fica mais chique. Fica mais chique. Fica mais chique, né, gente? É uma estolinha, né? Vamos combinar. Vamos lá, mais. Ai, olha isso. Olha aqui. Ai, esse daí, o dia que eu vi, gente, eu parei. Um vestido em um lure, certo? Que é um lure grosso. Uhum. Tudo bordado, ah? Com pedra de arroz, assim. Meu Deus. Maravilhoso. As costas dele são maravilhosas, assim. Olha isso. A manga bordada, tudo. Perfeito. Aí você vai falar que uma madrinha fica feia de preto, assim? Ai, como, né? Eu acho que é, mas... Eu acho que tinha que acabar com esse negócio, né? A madrinha tinha que usar preto, não tem jeito. A gente fica linda de preto. Ai, eu tô linda nesse vestido, assim. Olha isso. Linda, 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 linda. Olha atrás, na estampa que tu vês no maniquí, tem um vestido bordado. Maravilhoso. Fora o corpo, como fica lindo, né? Meu Deus, olha. Lindo, lindo. Parecido, né, com esse que eu tô, assim, só que esse é mais... Esse tá da última moda, esse tipo, assim, de... Com a aplicação. Show, eu amei esse aqui. Adorei. Ok, pode mostrar mais? Olha uma formanda. Um vestido corpo, tudo bordado em cristal, certo? A saia em um tafetá italiano, com pregas e uma abertura, uma fenda na frente. Ai, que linda. Meu Deus. Uma formanda, uma madrinha. Lindo, 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 lindo. As cores fortes continuam em alta? Continuam em alta. O verde bandeira, o verde inglês, o verde esmeralda, eles são, pero... Vermelho também, Renê? Vermelho também fica bonito. Amarelo, umas cores bem fortes. Sim, é uma gama de cores, assim, que agora tá, meu amor. Mas esse vestido é maravilhoso. Lindo. Olha essa fenda. Olha pra uma madrinha, uma formanda. Meu Deus. É maravilhoso. Tem alguma coisa que você pode me dizer, Renê, que não está mais te usando? Você fala, mira, ultimamente isso caiu de moda, se usava, agora não usa mais. Olha... Não é legal arriscar ou não? Sabe que, de repente, cada mulher tem um estilo. Sim. De repente, a roupa que é eternamente, certo? Eu sempre falo que uma mulher tem que ter um básico preto, porque, assim, o acessório é o que vai deixar a mulher sempre finérrima. É, isso é verdade. Exatamente, assim, né? Isso é verdade. Então, tudo é válido, vamos dizer assim. Tudo é válido, assim, certo? Tudo é válido, dá pra ser usado. Sabendo usar com bom gosto, fica maravilhoso. Tudo bem. Temos mais um vestido, vamos ver. Aí, aí a gente saiu do preto um pouco. Aí saímos do preto, certo? A Aloysia Mato está usando um vestido tom rosa, tudo bordado em miçangas e cristal. Que é um vestido que sirve pra hora, casamento, certo? Um evento. Muito lindo, muito lindo. Ele fica muito lindo no corpo. Aí também pode-se usar uma estola se ela quiser. Aí pode usar uma estola se ela quiser. No verão pode usar uma sandália, certo? Lindo, lindo. Com uma charpenceira, fica maravilhoso. E vem vendo com uma pachamina, certo? Para uma coisa não tão informal e com uma estola de pele sintética. Como que eu escolho, Renê, o comprimento do vestido? Se eu fico melhor num assim, nesse comprimento acima do joelho, um midi, né, que está usando bastante agora, ou um longo, dependendo da minha altura. Você sabe me dizer o que cai melhor? Depende muito da altura da pessoa, certo? Por exemplo, uma pessoa com uma estatura média, o midi não fica bem. Tá. A corta a perna. A corta a perna no meio, né? Isso. Ou a sandália com a marinha no tornozelo, também a corta. Tem que ser uma coisa que alongue a pessoa. Ou em cima do joelho, ou embaixo do joelho. Embaixo do joelho. Midi é uma coisa para uma pessoa de um metro setenta e cinco, metro e oitenta. Que tem as pernas finas. Que alonga, exatamente. Perfeito. Então, o que está usando agora pode arriscar a vontade, então, nas cores, pode arriscar a vontade nas estampas. A estampa está no último, certo? O brilho. Brilho. O brilho cai nunca de moda, né? E o preto, tampouco. Também tranquilo. Tranquilo. Então, não tem como errar, tem do bom gosto. A verdade é essa, Renê? Você vai na loja, eu sempre te vou assessorar, certo? Com mil opções. Tem que provar e se sentir linda. Exatamente. Porque, de repente, fala assim, ah, eu tenho medo de ir nessa loja. Não, vai, experimenta, vê o que você mais gostar, que sei lá. E agora, eu te vou comentar que hoje começou um mega bazar na nossa loja. Ah, é verdade. Nossa, ainda bem que você lembrou disso. Ainda bem que você lembrou. Mega bazar está acontecendo lá na Luíde. Então, tem peças maravilhosas com preço. Com um preço que... Eu te vou adicionar um preço só para tentar. Um betinho de 3.200 reais, ele foi para 1.490. Então, está aí, né? Está dito já que é um descontaço. E tenho curtos a partir de 499. Tem que aproveitar. Tem que correr lá. Renê, obrigada por você ter vindo, meu amor. Um prazer que este dia foi meu. Um prazer te receber aqui, viu, como sempre. Obrigado, quando eu precisar, estamos sempre... Pode deixar. Valeu, você tem que aproveitar. Pode esperar aqui, não tem problema. Eu quero falar com você aí de casa, olha, porque todo mundo sonha, né, em conquistar a casa própria, né, gente? E eu não canso de dizer, ó, que a MRV está aqui sempre junto com a gente. E eles trazem grandes oportunidades e você não pode esquecer de jeito nenhum que você pode, sim, ter a sua casa num bairro que você quer. Porque as oportunidades não param de chegar aqui em São José do Rio Preto. São ótimos APs de dois dormitórios e lazer completo para toda a sua família. Além de imóveis com obras que estão aceleradas, também tem várias opções de imóveis prontos para você que tem pressa de se mudar. E o melhor de tudo isso, sabe o que que é? As condições que eu estou te falando que são incríveis. Os descontos podem chegar até 5 mil reais. Tem subsídios do Minha Casa Minha Vida, ITBI e registro do imóvel são totalmente grátis. Presente da MRV para você e você sabe que tudo isso é caro, né, gente? Não dá para perder de jeito nenhum. Então vamos lá, ó, você quer saber mais? Você vai fazer o seguinte, você vai ligar agora no 4004-9000 e falar assim, ó, eu vi lá no SBT, a Mira falou que tem condições incríveis. A Mira falou que tem vários imóveis, ou então acesse no mrv.com.br, que é o site, mrv.com.br e lá você vai ficar por dentro de todos os imóveis, tanto os que estão ainda em construção, quanto os que já estão prontinhos para você se mudar agora, ok? Mas o que não pode é perder as grandes oportunidades que a MRV traz para você sempre. Parceira do SBT e você, e com certeza vai ser parceira da sua vida também. Tanta gente já conquistou, agora só falta você, ok? Aproveite o rápido intervalo e no próximo bloco, o que vai ter? O que vai ter? Aliança! Você que está noivo, você que vai casar agora, você que quer pedir aí o amor da sua vida, é, em casamento, pode ser esse final de semana. Já pensou? Que legal, a Alianza vai te dar um par de alianças. Você participou da promoção, então corre, você tem agora só o tempo desse break para participar. Entra no Facebook, na nossa página lá, SBT e você, curte nossa página, vai na publicação das alianças, está tudo explicadinho para você como participar. A Alianza vai te dar um par de alianças. Corre lá, é rapidinho. Meio dia 52, estamos ao vivo e agora sabe onde a gente vai? Vai dar uma voltinha lá no Shopping Iguatemi. Eu vou levar você para conferir as novidades, principalmente, porque a gente gosta de passear no Shopping, não é verdade? Então agora vamos ver o que tem de bom por lá. A Páscoa passou, mas a vontade de comer chocolate não acaba. A Cacau Show tem diversas novidades para agradar a todos os tipos de paladares. São chocolates, barras, trufas, ovos e muito mais. Você ainda pode tomar um cafezinho e degustar um delicioso sorvete. Que delícia, hein? Fica no piso térreo do Shopping. Você pode acessar agora iguatemiriopreto.com.br e conhecer todas as delícias que tem por lá. Agora eu quero falar com você, noiva. Que aliança será que está usando mais, hein? Será que é a convencional? Será que é a que tem pedrinha? Será que é a mais fininha? Será que é a mais larguinha? Está aqui, olha, o Marcel da Alianza. E tudo bom, querido? Tudo jóia. Boa tarde, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Você trouxe aqui vários modelos para falar com a gente, né? Para encerrar muito bem a Semana das Noivas no SBT e você. Me fala uma coisa. Antigamente, eu lembro da aliança do meu avô, era bem larga, bem grossa e bem redonda. Depois eu vi que as alianças foram ficando mais fininhas. A aliança da minha tia, que tem 30 anos de casada, é mais finiquinha. Era bem fininha. Né? E depois eu vi que começou a ficar de novo grossa. Tem isso mesmo, Marcel? Tem uma ordem cronológica das alianças? É, então, acho que é moda, né? Vai seguindo, assim, uma tendência. Hoje, por exemplo, o pessoal está gostando muito de alianças retas, né? E as alianças retas também podem colocar pedras de diamante, zircônia, para enfeitar, embelezar. Vai muito do gosto da pessoa, né? Mas é uma tendência hoje, assim, na medida dela, em torno de 5 a 7 milímetros de largura. Retas seriam mais ou menos essas daqui? Essa aqui, mais ou menos? Isso, esse modelinho aqui é reto. Essa. Esse, todos os modelos retos. Essa aqui. E nem sempre significa reta por fora, significa reta por dentro, né? Não. Dentro ela pode ser anatômica. Isso. No caso nosso, da Alianze, 99% dos modelos são anatômicos por dentro. E em todos os casos, o cliente pode optar o que ele gosta, entendeu? Então, se ele preferir a aliança reta por dentro, não tem problema nenhum. Qualquer modelo, mesmo ele sendo anatômico, a gente consegue fazer ela reta por dentro. Porém, todo mundo gosta mais do anatômico, porque ele dá mais conforto na hora de vestir a aliança. O anatômico é aquela que é abauladinha na parte de dentro, sabe, gente? A hora que você veste, ela fica mais gostosinha, né? Ela se encaixa melhor no dedo. Agora, as pedrinhas, elas ainda estão em alta? Sim. Muita gente pede? Hoje está aumentando muito a procura por alianças com pedras, né? Todo mundo quer, pelo menos, uma pedrinha. É muito difícil hoje alguém que vai comprar uma aliança e não quer pedra. Olha aqui, gente, que graça. Vou tirar essa daqui para mostrar. Essa aqui é uma... Inclusive a sua, né, Miriam? Inclusive a minha. Vou mostrar para vocês já já a minha. Olha que graça, gente. Mas aí são só as femininas, né? Que tem as pedrinhas. É, geralmente as femininas. Mas hoje está começando a ter uma tendência da aliança masculina ter pedras, né? Começou uma tendência atrás muito com jogadores de futebol. Eles começaram a colocar pedra. Eles gostam de aliança grande com pedra. E eles começaram a colocar. Hoje tem muita gente já pedindo aliança masculina com pedra. Ah, é? E tem alguns tipos de pedra, que é aquelas pedrinhas quadradas. Às vezes tem homens que pedem com uma pedra quadrada, entendeu? Fica como se fosse aquele anel. Isso, parecendo, lembrando um anel de formatura. Assim, para as pessoas assimilarem mais fácil, né? Legal. Ó, essa daqui é igual a minha. Olha que legal. A minha é de lá, ó. Que legal. Linda, né? Vem aqui na minha mão. Linda, 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 linda. Eu adoro. Esse é o modelo, o nome dele é Fortaleza. E ele é com as pedras que eu acabei de falar, com pedra quadrada, né? Só que na feminina a gente vai colocando uma ao lado da outra para dar esse ar mais feminino mesmo, né? Ela é inteirinha, ó, gente. Inteirinha com pedrinha. Não é só em cima. Linda, linda, linda. E aqui tem outros modelos que você trouxe também, Marcelo. Isso, tem vários modelos aqui. Todos com pedrinha. A maioria, né? Aqui tem mistura de ouro também. Mistura de ouro branco, que geralmente o pessoal gosta de mesclar o ouro amarelo com ouro branco, quando é bodas, né? Alguma comemoração. 10, 20, 25, 50 anos de casado, mescla a cor do ouro. E geralmente o pessoal gosta de pôr mais pedras também nessas ocasiões para dar um ar mais elegante, né? Muita gente ainda comemora as bodas? Muita. Hoje está aumentando muito mais o número, assim. A tendência a gente ver, desde que começou a empresa até hoje, só tem crescido essa tendência. É mesmo, que bom, né? E pelo contrário, que antigamente o pessoal comemorava só 25 anos, hoje não. Hoje o pessoal gosta de fazer uma aliança de 5, uma aliança de 10 anos de casado, de 15, de 20. Então, está virando uma tendência. Que gostoso, né? É bom saber que as pessoas ainda celebram e curtem e presenteiam um ao outro com aliança, que é um símbolo tão bonito, né? É, exatamente. De amor, né, gente? E olha que gracinha. E é bom o cuidado, né? O cuidado que eles têm com as pedrinhas e com o formato do ouro e tudo mais. Bom, todo mundo sabe, todo mundo viu, a semana toda, que a gente fez a super promoção, né, Marcel? Isso. Das alianças e tudo mais. Você participou aí de casa, você foi, você anotou no site. Então, assim, quem sabe você vai ganhar a aliança ainda hoje. Já tem o nome do ganhador, né? Já temos o nome do ganhador. A partir de agora não está valendo mais, então não adianta mais participar, quem participou, participou. E, na verdade, você vai dar um vale, é isso? Para a pessoa poder escolher. Isso. A gente vai dar um voucher para a pessoa, para que ela não fique presa a um modelo. O ganhador vai poder, dentro do valor estipulado na promoção, que estava no Facebook, tanto do SBT como da Aliança, vai ter aquele valor estipulado, dentro daquela ali, ela escolhe o modelo no gosto dela. É, né? Porque não adianta você dar um modelinho, a pessoa não vai ficar feliz, né? Isso, exatamente. Então, eu vou até ali, Marcel, falar do SPCAP, e na volta a gente fala o nome da sortuda ou do sortudo. Então, tá bom. Combinado? Combinado. Então, espera aqui que eu já venho, tá? Porque agora chegou a hora de falar dos prêmios do SPCAP para você, que são especiais, para quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Gente, dá uma olhada. No primeiro prêmio, tem 6 mil reais para você. No segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. No quarto prêmio, um Cruze LT Turbo. Além disso, tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Você compra o seu certificado de contribuição, que custa 10 reais, e ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio você acompanha aqui no SBT, ao vivo dia 21 e boa sorte para você. Aproveite, é o SPCAP juntinho com você. Agora, ó, chegou o grande momento. Uma hora da tarde, estamos ao vivo. A aliança custa caro, né, gente? É, custa caro sim. E tem que ser uma coisa boa, porque, olha, quando a gente casa, a gente quer que ela dure em primeiro lugar, não é? A gente... E outra, tem gente que fala, Ai, não, né? Eu vou tirar a aliança para lavar louça. Eu vou tirar a aliança para tomar banho. É, aqui não precisa não, né? É, é garantia eterna. Não é? Isso, garantia vitalícia. Não dá, não dá. Se você for tirar a aliança para tudo que você for fazer, você vai perder a aliança. Pode ter certeza. Tudo que você vai fazer, vai tirar, você vai esquecer ela em algum lugar e uma hora você vai perder. A aliança tem que ficar assim, ó, no dedo o tempo todo. Não pode ficar tirando não, né, Marcel? Isso. A aliança é para ficar no dedo, né? Para ficar no dedo. Então, ó, a gente vai fazer agora o sorteio do par de alianças que a gente falou a semana toda aqui. Vamos falar? Olha lá, o ganhador está ali, ó. É uma ganhadora. Pode falar? Fala você, né, Marcel? Você quer falar? Está lendo ali? Isso. Então, pode falar você. Quem ganhou um vale, vamos dizer assim, um vale no valor de mil reais. Mil reais, hein? Dá para comprar uma bela de uma aliança. A sua escolha, ok? No valor de até mil reais na aliança. E quem é? Isso aí. É a Neuza Bonafé. Neuza Bonafé. Palmas para você, Neuza. Parabéns, não sei se você está noiva, não sei se você quer trocar a sua aliança, se você já é casada ou se você vai pedir o maridão, o noivo, em casamento, mas ganhou a aliança. Isso, parabéns, né? Parabéns. A produção vai entrar em contato com você, tá bom? Para saber direitinho como que você faz aí para falar com o pessoal da Alianze para pegar a sua aliança, tá bom? Parabéns para você. E, Marcel, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, a aliança que agradece. Valeu por você ter dado aí o presente para o pessoal que assiste ao programa, viu? Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. E você aí de casa, espero que você tenha gostado muito da nossa semana, se inspirado a ter um casamento ótimo. Me desculpe pelas tosses de hoje, mas eu estou aqui resfriadíssima, né? Como muita gente está, né? Não tomei a vacina, é isso que dá, né? Tem que tomar, né? Tem que tomar a vacina. Se você não tomou, vai tomar que vale a pena, viu, gente? Fica com Deus, um excelente final de semana para você, ó. Um beijo grande, segunda-feira eu estou aqui firme e forte e com menos tosse, se Deus quiser, tá bom? Tchau, fica com Deus, tchau. Tchau, tchau.